Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cos que faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cos que há 19 carnavais formando condutores! Estou esperando que seja boa né? Espera vender quanto mais ou menos? Ah, isso aí é previsível né? Tem que ser bom! Enquanto vou vender não terei ideia! A minha expectativa é que seja um carnaval bom, está prometendo né? Está bem elaborado, está bem interessante o entretenimento, eu acho que vai ser um carnaval bom! Olha, eu espero que seja melhor isso que os outros anos né? Com esse monte de gente que tem aí, a gente está tentando acomodar todo mundo conforme a gente pode, todo tapense é caridoso né? Fale, porque não vai ter carnaval nas praias vizinhas né? Que nem Arambaré e a Barra do Ribeiro também não vai ter o carnaval esse ano! Tomara que é o maior possível né cara, que eu atrapasse até as minhas expectativas né?